Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem Mais uma vez eu vou perguntar Essa vez aqui, a gente tá trazendo Heed of Healer, episódio número 6 Vamos lá né gente É galera, like fortalece sempre Não se esquece, pode ser o seguinte lá no Instagram, a gente fica muito feliz É o arroba do NMC Act, lá no Instagram você encontra os perfis particulares Também, caso tenha interesse em seguir Aqui embaixo na descrição também tem Dá uma olhadinha, é bem bacana E também é claro, você pode se tornar um membro apoiador aqui do canal Que vai fortalecer muito a gente Exato, quem quiser ir virar membro Todos os vídeos do canal saem antecipada E ajuda demais o canal a ficar em pé Muito obrigado a todos vocês membros, tamo junto De coração galera, muito obrigado por esse apoio incrível De verdade, se não fosse vocês a gente não estaria mais aqui Então eu só agradeço Cara, agora sem mais delongas mano, bora lá? Posso furar agora Então manda uma chinesinha, let's go Bora lá, 1, 2, 3 Vai 9 2, 3 É, tão procurando ele Tô na caça hein E tão usando os civis de refém Só que o rosto dele já tá diferente Será que já vai ser no começo do EP? Não, é que parece Parece que esse anime é Você tá me dizendo que a mula se auto perdeu o olho? Aham É isso que você tá me dizendo? É Mal o cara sabe que isso daí é só afeição Tipo, na verdade o rosto dele é outro Ele só fez ali uma mágica pra parecer com o dele É uma plástica Plástica mágica Talvez se ele procurasse um cara que fosse bom diante de magia Até conseguir voltar o rosto dele É É É atacar não havia Tá errada É uma sorrisão na cara Pronto, pegou o rosto Ai ai, ele pega o rosto de todo mundo É, então Pronto, vai mais dar uma sin screed hein? Chamou por... Obrigado 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 Olha só Nossa Caraca Olha isso Uau Agora o que que ele vai fazer? Obrigado Vai ter que dar um jeito de salvar a galera da vila, né? Vai. Eita, essa gente tá num gás, hein? Uhum. Pronto. Apareceu na frente dele. Conhece o famoso conto do vigário, Ana? É esse aí. É o gás, ó. Foi pato, né, velho? Uhum. Ah, ele vai ver, né, mano? Mano, ele transformou o cara, nossa. Você já ouviu a frase, The Life Snake? É. Vai queimar... Morrer queimada depois. É... 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 Os ancientos... Os knowis... Não heal for you. Ela faleceu naquele momento? Foi. Essa é a irmã, né? Sim, a outra. Mano, isso aqui não tem um cara bom, né? Não tem ninguém de bom nesse anime, né, cara? Você já reparou isso? Já. Tem ninguém que você fala, pô, não, esse lado é não sei o quê. Não, não tem isso. É, esse cara é a gente boa. Não tem. Então. Mano, na verdade, aqui a mais gente boa é a Luba, porque ela só queria proteger a vila dela. Tá ligado? É, mas ela também entrou na vingança. Não, aí depois, é. Depois, vamos lá. Enqueles e aí. Sim. É, tô armando para ele, né, velho? Uhum. Quando que não estão, né, desde o começo a gente já tá acostumado. É, tô armando para ele. É... Nós sabem quem ela realmente é. Então... É, tô armando para ele. 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 É, a gente viu que essa daí é mais esperta que a outra, né? Ele já... Logo percebeu as coisas, né? Então... É, tô armando para ele. Esse cara não tem nada a ver, né, velho? Ah, e a galera tá torcendo ainda. Tchau. 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 Exato, vai rolar muitos cortes aí. É, e nos futuros também, se for igual a esse. Exato. E, mano, tem algo mais a dizer? Tem o que dizer desse EP? Acho que não, né? Então é isso. Galera, muito obrigado quem tá assistindo até aqui. Like for a tela e sempre. E valeu. Falou.